Cadê, Miro? A mãozinha. Ó. Chacoalha? Chacoalha com cuidado. Ah, deixa eu agradecer, gente. Agradecer ao Vildomar por ter emprestado pra gente o JP hoje também. E é tão bom quando a gente tem grandes profissionais como você, como todos aqui na Band. Prazer estar aqui. Trazendo sempre o melhor pra gente. Agora, olha o fly melhor. O de Dathena me mandou esse presente. E me disseram que foi ele e Matilde que mandaram. Foi isso, não foi, Dathena? Não, é uma promessa que eu precisava cumprir com você. Uma promessa que você cumpriu? Primeiro que eu devolvi a travessa, já te avisaram aí? Não, não falaram, mas eu... Ah, obrigada. Porque senão, quando é coisa ruim, os caras são os primeiros a falar. Quando é coisa boa, ninguém fala. Não, 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 é porque... Eu devolvi a travessa que eu levei não sei o quê. Você me dá tanta coisa que eu não falei ao Matilde. Tá na hora de devolver a travessa. E funciona daquele jeito. Quando alguém te dá alguma coisa, você devolve a travessa. E normalmente, na travessa, você faz um... Um petisco, um prato. E tal, devolve. Então... Mas a Matilde, como gosta muito de você, fez uma coisa... Um lugar separado, uma travessa separada. Se ela fez uma travessa separada, depois você devolve também a travessa. Pode deixar. Com outra coisa dentro. Fechou. Ah, sabe por que minha família sempre faz isso? Quando alguém dá algum presentinho assim, o outro retribui com outro... Isso é hábito antigo, isso é hábito antigo. É. Agora vamos abrir para ver o que Matilde mandou. Nossa! Gente, que lindo! Olha a minha servida. Menina de amendoim. Olha a minha servida. É bom demais. Como vocês chamam essa sobremesa? Sei lá, eu sei que é bom pra caramba. É que na minha família tem assim, para ver José Augusto, que eu nunca sei quem é o José Augusto. É um cantor. Não era, era alguém que minha tia tinha trabalhado, que deu a receita. José Augusto é um cantor mesmo. É, mas não era esse não. Ela trabalhava num laboratório, era alguém do laboratório. Então a gente põe nome. É melhor que rebédio. Ai, olha, eu quero... Que bobagem. Eu quero ver. Mas a torta é legal. Essa torta de amendoim é boa pra caramba. É boa, é? Pra mim ela faz diet, né? Porque eu preciso... Ah, ela faz diet pra você? Pra você. E ele é crocante. Óbvio pra você ver, é uma torta de paçoca. Então, mas não é uma paçoca comum, ela é úmida e crocante. Olha. É uma tia de cozinha bem pra caramba. Ah, será que um dia você convenceria ela a vir no Melhor da Tarde pra me ensinar a fazer? Pô, o jeito que ela te ama. Ai, ou então eu vou até ela. Aliás, ó, ontem eu quase chorei aqui, quase pedi desculpas no ar, mas eu falei várias vezes no seu programa. Do quê? Me desculpe por ter entrado no seu horário ontem, que eu fiz... Ontem tinha a notícia do Neymar. Não, menino. E é lógico, quando alguém escala a gente, eu não sou esse escala... Nunca gostei de ficar pedindo escala nem espaço em televisão. Nunca gostei. Sempre me chamaram, me ofereceram. Aliás, pouco antes do Luciano morrer, eu encontrei com o Luciano aqui na porta, ele falou assim, pô, fim da minha vida, eu tenho que ficar olhando escala, porque tem gente que corre atrás das minhas escalas aqui. Não, mas relaxe. Eu sempre odiei isso, mas eu fiquei muito chateado. Não, não fique. Porque estava no seu horário. Não, não, não tem isso. A gente trabalha pra levar informação e diversão pra quem assiste. E ontem era extremamente importante. O que é, a gente tem que falar o que é. Sim, mas deixa eu... Eu também não gosto quando entram muito no meu horário, não. Eu fico meio chateado. Agora, quando são grandes eventos, a Band, por exemplo, está apostando agora nessa Copa da França. Então. Na Copa de Futebol Feminino, não é? Sim, sim. Eu acho muito legal. Eu acho. Então, segunda-feira eu vou entrar. Deixa eu aproveitar pra falar aqui. Ah, vai acabar o seu programa. Depois a gente fala. Quando acabar o seu, começa o meu, a gente fala. Tá bom. Já está... Quanto tempo falta pra terminar o seu programa? Falta 40 segundos. 40 segundos. Deixa que eu seguro aqui. Isso, eu vou comendo, Guto. Depois você insere enquanto vocês comem. Vou ver todo mundo comendo aí. Se não gostar, pode falar, hein? Muito obrigado, Matilde, da Atena. Matilde. João Paulo, vai trabalhar, João Paulo. Vai trabalhar. Tá fazendo isso. Tá trabalhando. Comendo uma hora dessas. É maravilhoso. Esse menino é fantástico, viu? Ele é maravilhoso. Tem que acabar aí, Kátia? Deixa eu ver. É, tem. Vou entregar pra ti. Um beijo pra você, da Atena. Até daqui a 30 segundos. Tchau. Nossa, que delícia. Crocante. Amei. Muito bom. Boa noite semana pra vocês, gente. Senta só, Kátia. Tchau. Não tem que ficar tão crocante aqui. Tchau.